A bolha.com foi um evento muito especial, pois deu a oportunidade de jovens do Vale do Silício enganarem milhões de investidores para passar longas férias no Caribe de 6 meses e depois serem deportados e presos. O ano era 1994 e é fundada a Netscape e um ano depois é lançado seu navegador ao mercado e todos ficam entusiasmados com essa nova novidade, pois agora por mais que já havia navegadores antes, a Netscape oferecia muito mais, coisas que hoje são básicos, mas na época era de outro mundo. Isso continua até eles abrirem um IPO em 9 de agosto, uma oferta pública na bolsa de valores para entrar e captar dinheiro para seus negócios e em incríveis 6 meses após sua entrada, a Netscape chega a 3 bilhões de dólares de valor de mercado. assim mostrando que existia empresas de tecnologias que iriam mudar o mundo, dito e feito, diversas empresas nasceram, como Netflix, que iria levar a falência da Blockbuster em alguns anos, marketplaces como Amazon e eBay e assim nascem várias empresas no Vale do Silício que se tornaria bilionárias do dia para a noite. Vendo o sucesso da Netscape, vários investidores começaram a olhar de forma diferente para esse novo negócio. Antes que era visto como modinha, passou rapidamente a ser o futuro e não havia nenhuma certeza sobre a viabilidade do serviço prestado por essas startups. mesmo assim, se você tivesse um ponto com no final, você iria facilmente receber 1 bilhão durante 1995 a 2000, já que esse mercado estava irracional e com os pregões falados, as pessoas iam pelas outras. Aliás, se todos estão comprando, eu vou comprar também. E se todos estão vendendo, eu vou vender também. Nessa brincadeira, até o Warren Buffett, o maior investidor da história, perdeu dinheiro com isso. E as startups que tinham bilhões em valores de mercado, não registravam nem lucro. E as que apresentavam, não agradavam os investidores, com valores risórios de 700, 500 mil dólares. Startups essas que tinham valores de mercado de 1, 2, 3 bi. O mercado financeiro nunca foi racional e sempre foi uma bagunça, pois querendo ou não, a grande maioria dos investidores só pensam no curto prazo, querendo enriquecer da forma mais rápida possível. E assim se seguiu até 10 de março de 2000, onde o índice Nasdaq atingiu seu pico com 5.048 pontos, o dobro comparado ao ano passado. E logo esse mercado de mais de 4 mil empresas de tecnologia que fizeram seu IPO na bolsa e que se sustentavam em 6 trilhões de dólares, passou a ir para 1.114 pontos em 2002, com uma queda de 80% durante esse período. E tudo isso se deu por conta que o Fed elevou a taxa de juros 3 vezes, entre 99 e a virada do milênio. E isso foi o estopim para que essa bolha estourasse, pois com a subida das taxas de juros, as casas e assessores de investimentos começaram a instruir os investidores a ir para a renda fixa e pararem de alocar dinheiro em ações.com, assim aumentando o número de empresas em da falência e descobrindo que no futuro que muitas eram só praudes de universitários para passar longas férias no Caribe e ser deportado, onde passaria longos períodos na prisão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí